A Biomeria é uma empresa que existe já há 50 anos e que tem como missão a melhoria da saúde pública através do diagnóstico in vitro. E, portanto, a gente tem soluções que vão auxiliar um laboratório de análise a obter os seus resultados de maneira mais rápida e mais confiável. Desde o preparo dos meios de cultura, passando por métodos automatizados para a identificação de patógenos e de micro-organismos indicadores, que são muito importantes para a indústria de alimentos, como também a identificação de patógenos que são causadores de doença e de importância clínica ou de importância para a indústria de alimentos. Aqui na feira a gente montou, então, como um laboratório, onde tem algumas das soluções que nós possuímos. Começando, por exemplo, por essa MasterClave, que é uma autoclave portátil de bancada e que permite preparar quantidade de meio menor, mas a partir dela diretamente já se faz a distribuição, seja em placas ou em tubos, dependendo da necessidade. O outro equipamento que temos ao lado é uma balança onde, para a área de alimentos, que você tem que fazer diluições de 1 para 10 ou outras diluições, outras proporções, ela permite que qualquer volume que você colocar de amostra, um volume pré-determinado de solução diluente vai ser inoculado. Sem aquele trabalho que existe atualmente de medir o volume, pesar tudo certinho, ela faz o cálculo automaticamente e coloca, dispensa o volume adequado. O outro equipamento é um distribuidor automático de meio de cultura para tubos de ensaio, que também evita aquela dificuldade de ficar pipetando e distribuindo volumes pequenos. Ele faz sozinho, tem uma alta capacidade de trabalho, então mesmo quem precisa de um volume muito grande, ele consegue atender sem problema. Esse outro equipamento alto com essas torres é um distribuidor de placas e o meio de cultura sai automaticamente da MasterClave, dessa autoclave portátil, e já vai sendo distribuído nas placas, sem risco de contaminação e sem problema para identificar. Tudo fica mais fácil de ser rastreável. Outro equipamento que nós temos é o tempo, que é um equipamento, do meu ponto de vista, muito interessante, porque facilita a vida do laboratório de alimentos, porque ele faz todos os indicadores que são importantes para a indústria de alimentos de forma automática. Então não tem risco de você ter volume de inoculação errado, não tem risco de o teu técnico ler fora de época, fora de horário, ele é todo rastreável e ele faz, então, a inoculação automática, você leva para a incubação e a leitura também automática. Todos os equipamentos nossos podem ser conectados através de software, então eles conversam todos uns com os outros. O outro equipamento que tem mais lá para frente é para a identificação de patógenos, o Vitec. Aqui temos o Vitec Compact, que é um equipamento que permite a identificação de patógenos, tanto de origem clínica como os patógenos de importância para a indústria de alimento. Complementando a linha e que atende principalmente a indústria farmacêutica e a indústria de bebidas, nós temos o BactiFlow LS, que é um equipamento de citometria de fluxo que permite a detecção mesmo de uma célula bacteriana sem falha, de uma maneira muito mais rápida e que faz com que o laboratório, a empresa, possa liberar o seu produto para o mercado com muito mais segurança e mais rapidamente. E, finalmente, a gente tem, no fundo, um equipamento que é para coloração de grã. Quem trabalha num laboratório de microbiologia e sabe como é chato e difícil fazer uma boa coloração de grã, nada melhor que ter um equipamento que, automatizado, faz tudo sempre com precisão e você tem uma coloração adequada. Então, o objetivo da Biomere é esse, facilitar a vida, permitir um diagnóstico mais fácil e de maneira automatizada.